Uma boa noite pra você, a Palavra Cruzada está no ar e hoje recebe a escritora Paula Pimenta. No programa ela vai nos falar sobre qual é o segredo, vamos ver se é que tem segredo pra escrever pra essa moçada ser um fenômeno de vendas entre os mais jovens, logo nesse país que muitas vezes ficam falando que a gente não lê muito e a moçada até te devorando, vamos dizer assim. Sim, eu acho que o segredo é a identificação mesmo, fazer personagens com os quais eles se identifiquem. Pois é, nós vamos desvendar mais desses segredos, dessas histórias no programa porque o Palavra Cruzada está no ar. Participam dessa roda de conversa, dessa nossa discussão, nós convidamos o jornalista João Renato Faria. Está conosco também, ela que é apresentadora aqui da TV Rede Minas, apresentadora da casa, a Guga Barros, representando, vamos dizer, especialista na área, você já viu né gente, eu vou ficar quietinho. E aqui conosco também do Portal Uai, nós convidamos a jornalista Fernanda Machado. Você gostaria muito de interagir, tem certeza durante essa gravação, você deve estar aí um monte de perguntas para fazer para a Paula. Imagino eu, porém esse programa está sendo gravado, então a gente não vai conseguir fazer isso aqui agora. Você vai mandar lá no Facebook, espero que você vá lá, faça seu comentário e eu vou convidar a Paula para depois ir na nossa fanpage na medida do possível, das possibilidades, responder. Então eu já vou fazendo logo essa primeira. Muita gente utiliza, te procura para conversar ou querer estender essa discussão dos livros? Sim, as redes sociais, eu tenho esse contato muito grande com os leitores nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e agora no Snapchat também. Já chegou. Interatividade total. Pois é, boa. Paula, a gente viu que você estava gravando um Snapchat, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse retorno. Como é que é? Eles te respondem, eles te mandam um tweet, eles mandam fotos, eles te perguntam coisas dos livros? Como é que é? Sim, sim. Posso pegar uma carona aí nessa pergunta? Claro. Porque também você utiliza essas interações nos enredos do seu livro, não é? Isso, isso. Então aí podia responder tudo junto. É aquilo que eu falei para ele no começo, né? Eu acho que os personagens, eles fazem esse sucesso com os adolescentes exatamente por gerarem essa identificação. Então, os adolescentes de hoje, eles conversam muito mais pela internet do que pelo telefone, como era na época da minha adolescência. Então, eu acho que os personagens têm que acompanhar mesmo, né? Os meus personagens são adolescentes, então eles têm que usar as redes sociais como meio de comunicação, como os adolescentes de hoje usam. E eu, como eu lido com esse público, né? Eu realmente estou bem antenada nesse universo. Eu converso muito, os leitores me fazem perguntas no Twitter. O Snap, infelizmente, não tem assim um sistema de comentários, mas eles comentam comigo pelo Twitter, pelo Facebook. Geralmente esses dois que, o retorno do Snapchat vem desses dois, assim, mais. Mas, Instagram também, eu tenho muitos, muitas curtidas e comentários nas fotos também. E eu acho isso muito bom, porque é bom saber o retorno dos leitores, né? O que eles estão querendo, o que eles estão achando dos livros e de tudo mais, né? Que envolve a minha carreira, assim. Fiquei pensando aqui, Seu João, só para fazer um... Só acrescentando, você pode perguntar aqui. O pessoal falando no final do programa, a gente vai passar o WhatsApp da Paula para vocês. Vou segurar o pessoal até o final. Ou podemos fazer aquelas promoções. Durante todo o programa, irá aparecer em cada momento um número no final. Estou brincando, vamos passar. Porque os seus leitores criaram até um termo, né? Para se identificar. Porque são as pimentinhas, né? Isso. Isso é muito legal. Isso foi uma coisa espontânea deles. Eles se organizaram, eles têm fã-clubes, eles se organizam para poder ir nos seus lançamentos, acompanhar as coisas que você faz. Fazem camiseta. Pois é. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que foi quando você viu a primeira vez que eles estavam se organizando, assim? Falei assim, gente, eu tenho um fã-clube. Como é que foi isso, Paula? Eu não sei se eu lembro exatamente o primeiro fã-clube. Você lembra assim, dos primeiros, foi no Twitter mesmo, que começaram os primeiros fã-clubes. Isso da pimentinha, né? O nome, elas colocaram em votação no Twitter com as leitoras. Tinham vários pimentetes, pimenta tinha umas coisas assim também. E o pimentinha ganhou, assim, sabe? Porque existe essa moda entre os adolescentes, esse fandom, né? O grupo de cada, o grupo de fãs de cada artista ter um nome. Por exemplo, a Demi Lovato são as Lovatics, Justin Bieber, Beliebers, né? Então, assim, elas foram... E a maioria são garotas. Sim, a maioria são meninas. Que consomem seus livros que... Muitos meninos lêem também. Até que atrás, esse tem um depoimento de um menino, né? De 19 anos e tal, mas eles lêem sim. Mas eu acho que 80% do público... Aproveitando que você está mostrando o livro, aí você podia até mostrar, né? Porque o pessoal está, possivelmente, olhando assim... Esse eu não conhecia. Esse é o lançamento, está sendo lançado agora. Ah, aliás. É, agora no mês de junho e julho. Vou viajar o Brasil inteiro, fazendo lançamentos do livro. De Belo Horizonte já passou, mas... De Belo Horizonte é Vitória, né? Vitória na quarta, Rio quinta. São Paulo sexta e sábado. Na outra semana eu vou para o sul e depois para o nordeste. Ótimo. Ó, Fernanda, de lá. Ô, Paula, eu queria aproveitar que você está falando um pouco desse livro. E a gente também estava falando dessa coisa de se os jovens se identificarem. Outra questão dos seus livros é que você chama de temporadas, né? Queria que você explicasse um pouquinho. Essa é a terceira temporada. Que tem essa coisa com a série, né? Que é uma coisa que hoje em dia os jovens também estão consumindo. Bom, isso veio desse livro mesmo, Minha Vida Fora de Série. Porque a Priscila, a personagem principal, ela é viciada em séries de TV. Então, o tempo inteiro, ela fica fazendo analogias da vida dela com as séries. Então, realmente, eu quis fazer essa brincadeira, né? Tipo assim, a primeira temporada da vida dela. E ela mesmo, na série, ela fala Ah, essa temporada da minha vida está muito dramática. Sabe? Ela mesmo brinca, assim, com isso. Então, foi isso. Foi um jogo, assim, mesmo de palavras por causa dessa paixão dela. E também porque, como é uma série, né? Nada mais, que combinasse mais do que isso. Colocar como temporadas. Provavelmente, você também assiste a muitas séries. Sim, eu amo séries de TV também. Pra poder criar, né? Aham. Os cruzamentos. Mas, voltando à história de serem garotas. Você acha que é porque suas personagens são femininas? Aí, há uma identificação maior do público leitor feminino? Eu acho que as meninas leem mais, no geral. Independente do, sabe? Eu vejo, por exemplo, Harry Potter, Percy Jackson, que são livros juvenis. As meninas leem mais do que os meninos. Elas não têm problema nenhum em ler um livro com o protagonista menino, né? Com o protagonista masculino. Mas, os meninos têm um certo preconceito em ler um livro com uma menina narrando. E você sempre tem garotas narradoras. Sim, eu tenho, na verdade, o Minha Vida Fora de Série e o Fazendo Meu Filme, eles têm partes narradas pelos mocinhos da história também. A maior parte são as meninas que narram, as personagens principais. Mas, os mocinhos delas têm alguns capítulos que eles narram. E como é que você faz esse cruzamento? Para o garoto? As meninas que narram são você? Ah, eu acho que a gente, todo autor, sempre tira de dentro de si muita coisa, né? As duas personagens principais, a Fanny do Fazendo Meu Filme e a Priscila, elas se parecem muito comigo, todas as duas. Apesar de elas serem completamente diferentes uma da outra, eu tenho muita coisa da Fanny e eu tenho muita coisa da Priscila também. Mas, os meninos também, sabe? Eu acho que tudo a gente tira. O Rodrigo, por exemplo, o personagem principal desse livro, ele é poetinha. Ele gosta de escrever poesias e quando... Agora eles estão crescendo, né? Que já estão na terceira temporada. Mas, no começo, o livro começou quando ele tinha 14 anos e... E cada temporada tem quantos episódios? Não são bem episódios, mas, assim, se a gente for contar com capítulos, né? Esse daqui tem 64 capítulos, né? Que seriam os episódios, assim. Então, é bastante. É uma temporada longa. É uma temporada, uma longa temporada. Mas, o Rodrigo, por exemplo, tem muito de mim também. Que, quando eu era adolescente, eu escrevia poemas nas últimas páginas... Nas últimas páginas do caderno, como ele faz no livro. Então, eu acho que todos os meus personagens têm um pouquinho de mim, assim. Não só os principais. Então, eu tento fazer isso. Porque, assim como os leitores gostam de ler e se identificar, eu também gosto de escrever me identificando com os personagens. E como é que você desagou nessa faixa etária? Desculpa, Lúcia. Pode ficar à vontade. Bom, isso, na verdade, não foi uma coisa planejada. Eu escrevi pra mim. Eu escrevi um livro que eu gostaria de ler lembrando da minha adolescência. Eu fazia no meu filme, um foi o meu primeiro romance. Quando eu escrevi, eu achava que as minhas amigas iriam gostar lembrando da nossa própria adolescência. Eu nunca imaginaria pegar os adolescentes de hoje. No máximo, eu achei que as da mesma faixa etária da Fanny, que é 16 anos, não fazia no meu filme, um ia gostar. Mas, não, as mais novinhas que começaram a gostar mesmo. O meu público, hoje em dia, principal, tem entre 11 e 15 anos. Assim, sabe? É a massa mesmo. Mas eu tenho leitoras de 9 anos e eu tenho leitoras adultas também. Mas, assim, a maior faixa é dos 11 aos 15. Mas eu não imaginava. Eu acabei descobrindo que a adolescência é a mesma em qualquer geração. Muda a moda, a trilha sonora, mas os sentimentos, as descobertas são os mesmos. O Paulo, a Google aí fez a pergunta que eu faria. É justamente o início disso aí. Para quem te conhece, é uma pergunta redundante, mas para os leitores mais, assim, que te conhecem, às vezes, pelo sucesso, né? Porque, às vezes, a gente não tem o hábito de ler, mas fala, essa moça está vendendo bem. Vamos entender. Como é que você chegou na história do livro? Você já deu uma dica aí que a Google perguntou, já foi para esse caminho. Foi meio sem querer, né? Sim. Bom, eu escrevi desde a época da infância. Eu gostava de escrever. Como eu falei, eu escrevia poemas. Na época do colégio, as minhas redações eram muito elogiadas. Então, na faculdade, eu resolvi fazer jornalismo. Eu queria profissionalizar. Hoje nós estamos em cinco aqui. É, mais ou menos. Porque aí, no curso, eu descobri que não era ser jornalista que eu queria. Foi no curso. Porque os meus professores falavam, seu texto é muito opinativo, está parecendo literatura. Isso é uma crônica? Perguntavam assim, sabe? E eu comecei a ver que era aquilo que eu queria escrever. Eu não queria fazer o lead ou o sub-lead. Eu queria exatamente florear. Você não estava comprando nenhum tipo de objetividade, né? Não, não. Eu queria contar a história do acontecimento. Então, na faculdade, eu comecei a perceber que eu estava com birra de escrever daquele jeito. Eu não queria transferir para a publicidade. Formei em publicidade, que era uma outra área que eu gostava também. E passei a levar a escrita como um hobby. E aí, eu fui convidada para ser colunista de um site de crônicas, que eu escrevi durante muitos anos. Lancei um livro de poemas, com poeminhas que eu vinha escrevendo desde essa época da adolescência, que eu falei para ela. E eu sempre tentava escrever um romance, mas não ia para frente. Porque eu brinco que uma coisa é a gente fazer uma redação. Outra é uma redação de 400 páginas, né? Dava aquela preguiça lá pelo meio e eu sempre largava. Eu já tinha vários iniciados. E aí, em 2005, eu arrumei um curso de escrita criativa em Londres. Eu estava querendo fazer um curso especializado mesmo nessa coisa de escrita criativa mesmo, né? E eu tenho um tio que mora em Londres. E ele falou, aqui tem... Em cada estudo, eu estava olhando daqui. Eu estava tentando encontrar um mestrado, alguma coisa. Ele falou, vem para cá, que aqui tem vários cursos. Daqui vai ser mais fácil de você encontrar. E eu fiquei lá, achei um curso logo de cara. E foi ótimo esse curso. Não as coisas que eu aprendi. Aprendi muito. Mas o que ele mais me deu foi uma vontade de escrever. Eu chegava super inspirada. E aí, lá, eu falo que eu consegui concentração suficiente para escrever um romance até o final. Eu já tinha uns cinco capítulos que eu tinha começado aqui, largado. E cheguei lá, peguei o livro. E eu falo que aqui no Brasil, a gente tem muita distração, né? Mãe, pai, professora, manicure, namorado. Todo mundo para distrair. Lá não. A Fanny, a minha personagem, que me fazia companhia. Então, eu consegui escrever até o final. E voltei para o Brasil em 2006, louca, para publicar. E foi aí que eu comecei a busca pelas editoras. Foi difícil. Passei por duas que nem quiseram ler o meu livro. Uma, na verdade, falou, não vão publicar. É só você pagar. Na época, era 15 mil reais em 2006. Ela te mandou um orçamento. Peixincho. Sem ler, né? Pode publicar. Se você pagar, que eu descobri. Não, nós adoramos. Se você pagar aqui. E a segunda também não quis ler. Eles falaram, eu contei do que se tratava a história. Eles falaram que ninguém ia gostar do meu livro. Porque os adultos iam achar o tema bobo. E adolescentes não liam livros grossos. Então, que não iam gostar. Na época, eu não tinha Crepúsculo ainda. Mas tinha Harry Potter até o cinco. Quase até o seis. E eu vi que ele não sabia do que ele estava falando. Porque, né? Adolescentes leiam. Espero que ele não esteja nos assistindo. Sabe daquelas coisas que a gente faz na vida? Que gostaria de esquecer? A gente está teado. Cada vez que você lança um, ele lembra. Sabe que os Beatles foram na gravadora Deca? Bateram na porta lá. E o executivo falou assim. Não, quarteto com guitarra está fora de moda. Ninguém me ouviu isso aí, não. Olha só. Esse deve ter sofrido também. Uma barbaridade. Muito. Mas aí foi isso. Aí a terceira que eu fui. Que é a Gutenberg. Eles quiseram ler. Foi a primeira que eu convenci. No começo também não queriam, não. Eu convenci. Falei que ia ser uma série. Que não ia ficar só naquele livro. E aí resolveram ler. E a primeira que leu já gostou. E falaram que iam publicar. Apesar que demoraram dois anos para publicar. Porque tinha um cronograma para ser respeitado. Enrolaram um pouquinho. Mas aí foi isso. Aí publicou. É uma história engraçada porque quando eles publicaram. Eles publicaram com um visual de filme, né? Foi. Como é que foi isso? Foi uma capa diferente. Porque o livro era fazendo o meu filme. Então eles fizeram uns rolos de filme na capa. Era rosinha e tal. Mas com os rolos de filme. E o que aconteceu foi que o pessoal das livrarias começou a colocar na área de cinema. Porque um tanto de rolo de filme. O nome fazendo meu filme. Acharam que era um livro ensinando a fazer filme. E o livro começou a entrar na área de cinema. Em 2008. Que foi quando o livro foi publicado. Em 2008 alguém ainda sabia o que era filme, talvez, né? É. O telespectador mora dessa. Vocês estão falando sobre o quê? É, exatamente. O rolo de filme? Como assim, né? Então, o livro saiu com mil exemplares. Essa tiragem dessa primeira edição. E esgotou em um ano. Só no boca a boca mesmo. E aí quando foram fazer a segunda edição. Já resolveram fazer aquela capa. Rosinha do Fazendo Meu Filme 1. Mas rosa mesmo, né? Que a primeira era um rosa com branco. Essa daí foi rosa choque, assim. É. E aí o livro pegou. Começou a pegar mesmo. Essa segunda tiragem já foi de 3 mil exemplares. Já saiu junto com Fazendo Meu Filme 2. Porque o maior pedido dos leitores que leram uma. Queriam a continuação. E aí já saiu com 3 mil. Esgotou em 3 meses. Todo mundo começou a pedir o 3. Eu escrevi. Ele foi lançado um ano depois com 5 mil. Esgotou em 2 meses. O 4 saiu em 2012. Com uma tiragem de 10 mil que esgotou em um mês. E aí começou a virar realmente uma bola de neve mesmo. Eu lembro que no ano passado eu lancei Princesa Adormecida. Que é uma releitura da Bela Adormecida. Ele saiu com uma tiragem inicial de 30 mil que esgotou na pré-venda. Ou seja, eu nunca... Eu ia te perguntar isso. Esse, por exemplo, está saindo com quantos? Com 30 mil. Com 30 mil, é. Para o primeiro mil que você contava em um ano, né? Está mais acelerado. Agora, você falou boca a boca é modesto, né? Porque a gente sabe que você fez um trabalho de formiguinha para poder divulgar esse livro, né? Foi em várias escolas. Fazia tudo, é. Foi eu mesma. Pegava o livro, levava nas escolas, pedia para a professora dar uma chance. Fiz muita propaganda nas comunidades de livros do Orkut. Na época, muitas mesmo. E... O que mais? Blogs literários. Mandei para muitos blogs literários. Então, assim, foi realmente uma coisa... Sua sua experiência de publicidade, né? Sim, eu falo. Hoje em dia eu uso muito a publicidade para marketing pessoal, assim. Mas foi realmente. A primeira tiragem, eu falo. Eu mesma que vendia essa primeira tiragem toda que fiz. Meu pai é médico, vendia no consultório dele o livro. Fazia super propaganda. Até hoje eu tenho leitoras que falam, nossa, seu livro... O meu primeiro livro foi minha mãe que comprou no consultório do seu pai, assim, né? Anos atrás, assim. Então, foi realmente... Eu não imaginava, de jeito nenhum, né? Aqueles primeiros mil exemplares iam virar isso tudo. De jeito nenhum. A gente está falando um pouco dessa coisa do livro, né? Tem várias séries, nesse caso, temporada. Eu quero saber se você já escreveu o primeiro livro pensando em ser uma série, inspirada nessas outras séries de livros juvenis, né? Que a gente conhece, que tem esse boom todo, né? Hoje. Paula, não responda ainda. Tá. Não responda ainda, por favor. Na verdade, é maldade, né? Porque a gente tem que fazer intervalo. Não é para dar continuidade na série, tipo, que primeiro bloco tem segundo bloco. Não tem nada a ver, mas a gente volta já já. A Palavra Cruzada está de volta e hoje nós recebemos a escritora Paula Pimenta. Ela está contando aqui da história. Como é que foi? Primeiro livro com a tiragem de mil exemplares até hoje, que está chegando aí na casa do um milhão. Então, nós recebemos aqui, participam deste programa, os jornalistas que estão conosco, aqui está conosco o João Renato Faria. Nós convidamos a jornalista. Falar de literatura tem que convidar a Guga, né, gente? A Guga Barros, aqui da Rede Minas, está com a gente. E também está conosco a Fernanda Machado, que é do Portal Uai. Fernanda, que eu tive, não é a falta de educação, mas a necessidade de interromper por causa do intervalo. Para você que estava nos acompanhando, Fernanda vai repetir a pergunta. Para quem está chegando agora também dá para encarar. Vamos lá, Fernanda. Bom, perguntei essa questão de fazer os livros em série, né? Se você se inspirou nisso por causa dessas outras séries, Harry Potter, ou já era uma coisa que você queria? Você já escreveu o primeiro livro pensando nos outros? Não, o Fazendo Meu Filme, na verdade, né, que foi o primeiro romance que eu escrevi, eu escrevi ele pensando em ser um livro único, um livro só. Só que no momento que eu acabei a história, eu senti aquela necessidade de continuar. Não foi nem assim por outras séries, não. Eu realmente tinha concebido ele para ser um livro só. Foi realmente uma necessidade. Acho que é realmente uma coisa que acontece na hora que, do jeito que eu terminei a história ali. Porque os leitores começaram, não vai ter o dois, não vai ter o dois. E como eu já estava com essa vontade, eu falei, ok, vou escrever o livro dois. E quando eu escrevi o dois, aí eu já sabia que não seria só aquele. Eu já tinha a história inteira na minha cabeça e que não caberia em mais um livro só. Aí eu tinha planejado três livros, mas acabou que o recheio cresceu e a série virou uma série de quatro livros. E esse daqui não. O Minha Vida Fora de Série, eu já comecei ele sabendo que seria uma série mesmo. Eu também já, desde o começo, já tinha a história toda, tenho a história toda na minha cabeça. E ele vai ser, vão ser cinco livros, a princípio. Você já sabe o final? Já sei o final, mas é porque o recheio cresce muito. No momento que eu estou escrevendo, eu tenho muitas novas ideias. Então, assim, isso que aconteceu com o Fazendo Meu Filme. A minha ideia inicial, eu achei que ia dar três livros, mas cresceu tanto que virou quatro. Não que eu tenha mudado o final, não. O final é o mesmo que eu tinha imaginado. Mas o recheio dele... Você sabe o início e o fim. O meio você está construindo. Exatamente. É mais ou menos assim. Paulo, como é que é o seu processo criativo? Como é que você senta, escreve, a coisa vem assim no insight ou não? Você tem que se fazer uma pesquisa antes? Como que é? Tenho certeza que as pimentinhas têm umas curiosidades. Não, eu faço muita pesquisa. Geralmente, do que eu preciso para aquela história, né? Vamos supor, eu escrevi um livro Cinderela Pop, que é uma releitura da Cinderela, mas a minha Cinderela é uma DJ. Então, eu fui estudar tudo sobre ser DJ. Eu estava num casamento, eu fui lá e conversei com o DJ. Ele me explicou o processo, nomes, nomes técnicos e tudo mais. Então, assim, eu sempre faço pesquisa sobre o que eu preciso. Esse livro, Minha Vida Fora de Série, os dois personagens principais, eles ajudam numa ONG. Eles são muito defensores de animais, assim. Então, eu passei um dia inteiro na Cão Viver, que é aquela ONG que tem contagem. Fiquei lá vendo tudo, vendo como que era o processo dos voluntários. O pessoal de lá super me deu uma força. Inclusive, o lançamento do segundo livro, a gente fez uma tiragem especial de pré-venda. Toda a renda foi revertida para a ONG, por eu ter ido lá fazer a pesquisa e tal. Fiquei tão comovida que a gente doou a renda do livro da primeira tiragem para a ONG. Então, assim, eu com certeza, eu acho isso muito importante. Eu até dica que eu dou para futuros leitores que me perguntam. Eu falo, escreva sobre o que você conhece, para você saber do que você está falando. E você tem que fazer isso fazendo pesquisa. No Fazendo Meu Filme 4, ele é grande parte dele passado em Los Angeles. Eu não conhecia Los Angeles. O pessoal da editora me deu uma viagem para Los Angeles para eu ir lá, conheci tudo. Acho que o livro tem 608 páginas. Eu acho que ele ficou tão grande por causa dessa inspiração toda que eu tive. Então, sim, o processo é bem esse. Eu escrevo o livro inteiro na cabeça antes, como eu falei para ele. Eu geralmente tenho a ideia todinha. No processo de escrita, às vezes, eu vejo que uma coisa não funciona ou que funciona muito e dão muito mais páginas do que eu imaginava antes. Mas, é assim, eu escrevo o livro todo na minha cabeça e é aí que eu começo a colocar no papel. Deixa eu aproveitar a curiosidade. E o processo disso? O processo você já explicou, mas você tem um horário que você fala, agora, vamos aqui, estou começando, vou bater meu ponto de escritora. Ou é por aí? Eu estava pensando isso até hoje. Eu adoraria ser mais metódica, que eu vejo escritoras amigas minhas que elas têm um horário normal, assim, sabe? Dá licença que eu vou ali agora, terminei meu capítulo. Não, se escreve durante o dia e de noite, ó, acabou. Acabou o meu horário de escrever, agora eu vou fazer minhas coisas. Não, eu sou muito desregrada, assim, sabe? Eu sou bem... Eu deixo para o último minuto e, assim, aí eu começo a ficar desesperada que o prazo está vencendo e aí eu durmo quatro horas por noite, virando, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Sabe? Eu não entendo isso, não. O ideal seria eu escrever quando der essa inspiração. Mas eu, desde o primeiro livro, eu percebi que os meus livros anteriores não iam para a frente por isso. Eu ficava esperando a inspiração chegar para eu escrever. Não, é o contrário. A gente tem que começar a escrever e a inspiração vem. E principalmente quando o editor começa com prazo também. É, é. Fica ótimo, né? Na verdade, os meus editores até que não cobram tanto, porque eu já tenho um tempo que eu cortei isso, que eu falei, não, assim, sabe? Eu acho escrever sob pressão muito ruim. Os leitores que fazem a maior pressão, sabe? Eu vou acabar de lançar isso daqui e eu já tenho certeza que no minuto seguinte vai, quando sai a quarta temporada. Eu já sei que vai ter essa pergunta. A gente já ia até perguntar se ela estava escrevendo, né? Mas não vamos falar sobre isso hoje, não. Não, Paula, mas em relação à linguagem, você se preocupa com a língua portuguesa, trata bem a nossa língua materna? Sim. E não é se tratando, né, de leitores tão jovens que, né, não que seja restrita a sua literatura a esse público, como você falou. É. Desculpe. Você tem leitores adultos também, né? Mas em relação à linguagem, como é que você trabalha? Porque a trama, né, você já deve ter realmente, assim, essa ideia, quando você fala o livro está na minha cabeça, deve ser a trama, né, o enredo. Isso. E a linguagem, né, o trato da palavra, né? Ah, eu tomo muito cuidado, assim, eu até coloco algumas gírias que não dão para fugir, mas, assim, gíria muito efêmera. Data, né? É, eu tento não colocar, não. Inclusive, assim, o livro, ele é cheio de, como você viu, de mensagens de SMS, né? É, que vai fragmentando também. Não, eu não coloco. Em nenhum momento tem, assim, é... B, J, O, beijo, não, é beijo, sabe? Eu tento, assim, apesar de ser uma mensagem de texto, eu tento não colocar... De internet, você não usa internet texto. Não, eu tento deixar o livro, assim, com linguagem literária mesmo, apesar de estar ali naquelas redes sociais que normalmente a gente usa diminutivos e tal. E, é claro, gírias como legal, né? Isso daí já está incorporado. Já não é mais nem gíria, né? Então, assim, essas coisas eu uso, mas gírias muito, como eu disse, efêmeras, eu tento não usar, eu uso uma linguagem. Agora, também, eu não uso uma linguagem... Eu tento usar uma linguagem acessível mesmo para esse público mesmo, que eu sei, como eu disse, tenho leitoras de nove anos, né? Então, também, eu tento não dificultar demais, não. Até porque ficaria meio fora do contexto. O livro é um livro muito dia a dia, né? Então, assim, é realmente uma linguagem coloquial mesmo que eu tento usar. Paula, aproveitando um pouquinho esse ensejo, eu sei que existe uma discussão hoje em relação à literatura infantil dessa coisa de que o livro infantil sempre, geralmente, vem com uma mensagem, um ensinamento. E muita gente questionando isso porque a leitura, ela tem que ser também, acima de tudo, lazer. Claro. Tem que despertar essa coisa na criança de ler pelo prazer de ler, não só para aprender uma mensagem, aprender uma... Como que você vê isso nos seus livros que já são, né? Já tem essa linguagem um pouco mais, digamos, evoluída, porque já é para uma faixa etária um pouco acima. Mas como que você trata isso no seu livro? Eu ia até acrescentar, porque eu exatamente fiquei com vontade de perguntar, assim, se tem lição? Quando você começa, você fala, eu vou escrever isso porque eu pretendo, se não é esses meninos, assim, animais, assim. O livro é de entretenimento... Meus livros são de entretenimento mesmo, sabe? Eu não quero... Não quero, não. Não tenho a pretensão que eles assumam nenhum papel assim. Eles são realmente livros que a gente lê por prazer mesmo. Inclusive, tenho leitores e leitores que todos os dias me escrevem falando que odiavam ler até ter contato com os meus livros. Então, acho que o papel deles está muito mais por aí. Despertar esse prazer pela leitura. Eu acho que não é depois de adulto que a pessoa vai descobrir que ler é prazeroso, não. Isso tem que ser aprendido na infância e na adolescência mesmo. Depois, claro, que a pessoa vai buscar livros mais profundos, que sejam mais o interesse dela, de acordo com a fase da vida e tal. Mas eu acho que tem que começar de algum lugar. Eu tenho colegas da época de colégio que falam pra mim que nunca mais leram nada que liam no colégio porque era obrigatório. Então, cresce com essa... Ele não vai começar com o inferno de dança, né? Vamos começar, vou pedir a Google uma indicação. Não, vou pedir não. Eu vou começar, achei isso legal aqui. Pois é. E acaba que a pessoa cresce com essa crença que lê é chato porque é obrigatório. Então, eu acho que esse papel que os meus livros estão fazendo de criar novos leitores, né? Mostrar que ler é gostoso, que não é só porque é obrigatório pro colégio. Você pode ler um livro porque é bom. Você passa... Tem os pais que me escrevem que falam Você tirou minha filha da internet? Como que você fez isso, sabe? Deve ser bem comum, né? Eu acho que é bem por aí. Agora, as lições que passam são muito mais coisas que os personagens passam nos livros e que eles se identificam. Eu vejo muitas meninas falando Nossa, aconteceu comigo igualzinho aconteceu com a Fanny. Sabe? Então, assim, e aí o que você fez? Ah, eu fiz igual ela fez. Sabe? Tipo assim, então eu acho isso legal quando as pessoas podem aprender através da experiência dos meus personagens. Que, de certa forma, tem muita coisa aqui que eu inspiro na minha própria experiência. Então, é como se eu tivesse, assim, eu não gosto de dar conselhos diretamente. Muita gente me escreve pedindo conselhos mesmo. O que é que eu faço? Por que eu tô passando por essa situação? Não, não acho que é o meu papel. Eu nem conheço a pessoa, não sei, né? O outro lado da história. Então, assim, eu não gosto de dar conselhos, não. Mas, se elas e eles aprendem através dos meus personagens, eu acho isso legal. Ô Paula, você falou do pai, da mãe que tirou, que você tirou o filho deles da internet. Como é que é esse contato dos pais? Porque eu imagino que eles entrem em contato com você também para poder dar um retorno. Como é que é ele? Tem muitos pais que me escrevem perguntando da faixa etária do livro se é apropriada. Me perguntam, minha filha tem 12 anos. É próprio, era o livro. E tem mães que me contam, assim, nossa, eu fui ler o livro porque a menina tava lendo muito, assim. Eu achei que tinha alguma coisa até imoral no livro, assim, que ela tava muito... Aí, é... E tem aí, as mães chegam e falam, não, e agora eu fui ler e eu e ela viramos suas fãs, né? Tem muitas mães que vão com as filhas no lançamento e que adoraram. E tem a voz também, eu acho isso muito legal. É aquilo que eu falei da adolescência não ter... Assim, né, não ter... Todo mundo passou pela fase da adolescência. Então, assim, muita gente lê o livro lembrando da adolescência e tem gente que lê se identificando por estar nessa fase. Mas elas, os pais, a maioria é assim. Uns que me escrevem querendo saber se o livro é próprio, outros que me escrevem falando isso, elogiando, agradecendo, falando que vai levar a filha nessa sessão de autógrafos porque adorou. Tem gente que escreve falando que leu por causa da filha e que agora gosta mais ainda do que a filha, que tem que comprar um livro pra filha e pra ela, porque quem quer ler primeiro o livro. Então, sim, eu acho bem legal. E os meus livros, eles são muito... Isso que eu falei, de moral, não, não tem. Eles são bem... Não digo puros porque também não são. Mas, assim, eles não têm nada, assim, de explícito, sabe? Eu falo que é aquela coisa assim, que os entendedores entenderão, sabe? É coisa bem velada. Você falou que as mães perguntam se é próprio. O que seria impróprio? Tudo bem, a gente sabe. Cenas de violência, nudez e sexo. Isso. Que seriam as coisas do filme também. Então, cenas... Sexo ou violência extrema, né? Ou palavrão, né? Talvez também sejam as coisas... Eu odeio palavrão na vida. Então, assim, eu realmente não coloco palavrão nos livros, porque é uma coisa que realmente não está no meu vocabulário. Então, assim, não tem. Mas... Então, o que seria impróprio? É, eu acho que é cenas de sexo mesmo, que eu imagino que é a preocupação dessas mães, assim. Eu tento ser, exatamente por eu saber que eu tenho... Eu confesso que tem horas que eu tenho vontade até de ir um pouquinho além do que eu escrevo, assim, poder desenvolver um pouquinho mais. Mas eu tenho consciência que eu tenho leitoras de 9, de 10 anos, né? Então, assim, quando eu fui escrever a primeira vez da Fanny... Beijo na boca só. É, mas quando eu fui escrever a primeira vez da Fanny, eu fui na terapia, que eu falei, olha, eu vou escrever a primeira vez da Fanny, ela tem 18 anos, mas eu tenho meninas de 9 anos. Aí a minha terapeuta falou, mas elas têm que saber que elas estão lendo um livro de uma menina que tem 18 anos, né? Então, é... A tática que eu usei foi... Está tudo acontecendo, indo para aquilo, todo mundo sabendo que estava indo para aquele momento, e no momento exato, e então ele apagou a luz. Ponto, acordou no dia seguinte. Entendeu? Ficou na cabeça do leitor, o que aconteceu ali. Já escreveram o Fofix, falando o que aconteceu ali. Depois que ele apagou a luz e tal. Mas, eu falo assim, eu tenho vontade de escrever livros um pouco mais adultos, mas aí eu vou ter que pôr uma tarja, fazer um pseudônimo, alguma coisa assim, para poder descrever melhor essas cenas. Mas, por enquanto, não. Os livros são bem... Tem, fala desse assunto, tem os acontecimentos, a primeira vez das duas personagens tem, mas é nada muito descritivo. Você falou que a adolescência não mudou. E você aborda problemas da existência adolescente. E como é que você alimenta tantas tramas e tantas histórias, tantos livros, já são quantos agora? Esse é o décimo terceiro. Olha, ele vem mais, né? É, ainda vem mais. Já estou escrevendo o próximo. Então, como é que você recupera tanta adolescência em cima da adolescência? Bom, eu acho que todo mundo tem muita história para contar, né? Eu fazia agendas quando eu era adolescente, assim, era uma época que todo mundo fazia diários. Não era diários, eram agendas. A gente escrevia na própria agenda mesmo. E eu tenho as minhas até hoje, que são verdadeiras bíblias, assim, abertas, com tudo pregado. Pelas colagens, né? O chiclete que o menino me deu está lá pregadinho. No chiclete mesmo, né? O papel não, chiclete. Então, assim, eu acho que eu tento sempre pegar essas coisas que eu vivi ou que as minhas amigas viveram e eu lembro, às vezes, eu dou uma lida nessas agendas e falo, nossa, teve esse caso. Vou desenvolver isso aí. Claro, eu insiro uma imaginação, né, louca ali naquele acontecimento e vira uma outra história. O Fazendo Meu Filme 1 foi muito inspirado na minha própria vida, o primeiro livro. Mas, a partir de certo ponto do livro, virou imaginação. Eu saí da minha história e virou a história da Fanny. Faço isso até hoje, mas também várias coisas. Uma vez eu estava num táxi, o taxista me contou um caso e virou um capítulo no livro. Então, tudo. Eu falo que a pessoa que convive com o escritor, ela sabe, qualquer coisa que ela contar ali pode virar uma história. Você pode ficar tranquilo que a qualquer momento será retratado em um dos momentos. Cuidado, viu, gente, com as perguntas aí. Jornalista apertando demais. Depois vai falar, ah, lembrei, foi naquele Palavra lá, fizeram aquela pergunta atravessada. Nós estamos num momento bom aqui. A gente vai antecipar um pouco o nosso intervalo. A gente vai fazer mais uma paradinha e, daqui a pouquinho, a gente volta para o terceiro e último bloco deste programa. A gente volta já. Palavra Cruzada está de volta. Hoje nós recebemos a escritora Paula Pimenta, que nos contou no primeiro e segundo bloco um pouquinho sobre como começou o trabalho dela. E, nesse segundo bloco, especificamente, no processo, no processo dela de escrever, a gente está impressionado com esse sucesso com relação aos mais jovens. Eu quero puxar aqui para a gente, eu e meus convidados, puxar para essa história do sucesso da leitura do jovem. O brasileiro, em geral, quase todo o ranking que sai por aí, a gente está meio assim, perto de outros países, a gente tem um índice de leitura baixo. Parece que o último levantamento que eu tinha, se eu estiver errado, por favor, pode... Entre três e quatro livros por ano, para um adulto, em geral, claro, especificamente, todo tipo de literatura. Agora, a moçada que está vindo agora, você já citou vários exemplos de sucessos absolutos. Livros mais robustos, né? Tem uns aí, então, que até assustam os pais, né? Tem medo até do moço ter problema para carregar. Verdade. O que você atribui a essa recente, essa redescoberta dos jovens? E eu vou acrescentando de uma vez, isso também está se estendendo, de repente, aos clássicos? Ler um livro seu pode fazer a pessoa ter vontade de redescobrir? Ah, vamos lá, o Machado de Assis, por exemplo. Sim, eu acho que... Gosto pela leitura tem que partir de algum lugar. Eu acho que a pessoa que descobre que gosta de ler, que descobre que ler é bom, vai querer ler de tudo depois, né? Vai ter curiosidade para ler de tudo. Ao contrário da pessoa que não gosta de ler, que assume que não gosta de ler, né? Sem nem tentar, não vai nunca, né? Sem ter lido, vai ser ótimo, não vai gostar mesmo. Exatamente. Então, eu acho que sim, que a pessoa tem que começar esse gosto, desenvolver esse gosto pela leitura de algum lugar e depois vai ler de tudo. Eu acho que realmente foi uma descoberta, como você falou. Eu acho que o Harry Potter teve grande papel nisso aí. Essa geração que está lendo muito hoje começou lendo... Quem está lendo muito foi o Harry Potter, eu acho que ele teve papel significativo nisso aí, as pessoas descobrirem... Porque muita gente começou pelos filmes, mas quem começou pelo filme, a série ainda estava em andamento. Então, a pessoa não queria esperar. O filme estava dois anos atrás dos livros, né? Então, assim, não, eu vou ler de uma vez que eu quero saber o que aconteceu. E foi aí que a pessoa descobriu que ler é também como ver uma série de TV, é como ver um filme, aprende também. E até mais, quando você está envolvido em um livro, você quer parar o que você estiver fazendo para voltar para que o livro fique te chamando ali. Então, eu acho que foi uma descoberta, sim. Harry Potter teve um papel fundamental, Crepúsculo também, logo depois. Então, eu acho que foi isso. E as editoras descobriram também que existem leitores. Como eu contei bem no comecinho, que teve um editor que virou para mim e falou que adolescentes não liam livros grossos. Sim, existia essa crença. Mas aí começaram a ver que não, que leem sim, eles têm que ler o que eles gostam. Ah, e hoje deve dar maior barato, né? Você chega com o livro e fala assim, olha isso aqui. É, é verdade. Dá só uma olhada no naipe do leitor aqui. Exatamente, gera assim, né? Um status. Claro que não. Tipo, aí chega um, né? Livro fininho, isso aí está por fora. Os editores já devem estar fazendo releituras com livros um pouquinho mais. Pois é, eu acho que não tem isso. Eles gostam de ler livros que os prendam, que os atraiam. Tem leitores meus que falam, ó, o próximo você escreve de mil, de mil páginas, porque esse de 600 eu li em dois dias e já quero o próximo. Então, assim, não existe isso, não, que adolescentes não lêem livros grossos. Leem sim. Coisa boa. Ô, Paula, a gente sabe que, né, essa adolescência de hoje, eles vivem muito no virtual, nas redes sociais e tal, mas quando eles vão para o mundo real, eles são adolescentes normais, né? Jovens, normais, que eu queria te perguntar, quando eles te encontram, né? Como é que é? Você já teve alguém que já chorou, que ficou emocionado, que você teve que parar de dar uma água? Como é que é esse encontro pessoal? Você que eu falei, meu Deus, é a Paula Pimenta? Como é que é isso? Não, eu sempre choro. É impressionante. Sempre tem. A primeira menina que chorou, ainda era na época de fazer meu filme 2, foi em 2009, foi a primeira, e eu fiquei desesperada, né? Eu falei, o que que essa menina está chorando? Eu não abracei aquela coisa toda, né? Hoje em dia eu já faço cosquinha, falo que vai sair feia na foto, quero parar, né? Eu brinco mesmo. Mas é emoção, né? Adolescente gosta de ter ídolo, é uma coisa própria da adolescência. Então, aquela sensação de se encontrar, mas isso não é assim, eu acho que não é só da adolescência, na verdade, não, sabe? Eu tenho os meus escritores preferidos, e os artistas que eu gosto também, você meio que trava. Eu lembro quando eu encontrei a Maggie Cabot, que é uma das minhas autoras preferidas, eu tinha planejado tudo para falar para ela, você chega lá na hora, você não fala nada. Depois eu falei, poxa, não falei nada para ela, deve estar achando que eu sou boba, muda, sei lá, né? Então, tem muito isso, acho que é emoção mesmo, você está esperando tanto, e eu sou o mais perto que eles têm dos meus personagens, o mais próximo que eles têm dos meus personagens. Então, eles estarem ali me vendo, eles têm tanta identificação com os personagens dos meus livros, que me veram, é como se estivessem vendo uma parte daqueles personagens ali. Então, eu acho que a emoção vem muito daí. Paula, você falou um pouquinho dessa coisa de te ver, é como se vê um personagem, falou um pouquinho também sobre cinema, né? Nessa questão desses livros, serem adaptados, já surgiu alguma proposta, o que você pensa sobre isso? Você acha que pode ser uma oportunidade para também atrair mais público, um público que vai começar a ver no cinema e vai falar, ah, quero ler o livro? Eu acho que sempre acontece isso, eu já vendi os direitos de fazer o meu filme em um, para o cinema, só do um, porque eu quero ver como que esse filme vai ficar antes de liberar os outros. Eu tenho muita birra desses filmes que estragam os livros, né? Todo mundo sempre fala, o livro é muito melhor. É, eu acho difícil, são muito poucos. E é o medo de todo diretor, né? Eu estava fazendo entrevista com o diretor, que fez uma adaptação recente agora, gente, de qual livro? O filme foi lançado aqui, o livro infantil, aí eu falei, poxa, porque aí eu fui ler o livro, meu Deus, eu estou até esquecendo aqui. O Segredo dos Diamantes? Não, foi... Menino no Espelho? Menino no Espelho. Eu fui ler Menino no Espelho, amei, amei para a entrevista numa opinião Minas, e quando chegou para o diretor, eu já estava exatamente, pois é, porque eu li o livro, o filme e tal, aí ele olhou e falou, é exatamente o medo de todo diretor, é quem gosta do livro, é medo de ter uma discussão, do tipo, errei a mão, mas o filme foi muito bom também, gostei dos dois, mas por favor, pode continuar. Não, só para fazer mais um parêntese, é que o Chuck Palahniuk, que escreveu O Clube da Luta, falou que o filme é melhor que o livro dele, então tem uma exceção, pois é, eu já tenho alguns anos nessa área, eu converso com muita gente que teve livros adaptados e tal, o que a gente tem que ter, e aí como comunicadores e tal, o que a gente tem que ter na cabeça, que o livro é o livro, o filme é o filme, mesmo sendo um inspirado no outro, porque é meio incomparável, agora o Harry Potter, eu vi o um e tinha lido o primeiro livro, inclusive em inglês eu tinha lido na época, e ele era bem fiel, mas eu acho isso, porque o leitor ama muito aquele livro, para ele chegar ao ponto de virar um filme, a maioria dos livros já são best-sellers, então os leitores já são apegados, então eu acho que quanto menos mexer, mais chances de agradar tem, sabe, então assim, o filme eu coloquei no contrato, que eu vou ser co-roteirista, eu tenho que aprovar aquele roteiro ali, vou ajudar a escolher o elenco também, porque eu já tenho os personagens na cabeça, essa na verdade não era uma muita vontade, minha, eu sou muito ciumenta mesmo, dos meus livros, dos meus personagens, ainda não estou preparada para ver eles, em carne e osso, mas os leitores queriam muito isso, sabe, até hoje assim, tem gente de novos leitores que não sabem, que já foi vendido para o cinema, você tem que transformar em filme e tal, até hoje eu recebo todos os dias, muitas mensagens pedindo isso, então eu acabei aceitando mais para agradar os leitores, do que por uma vontade minha mesmo, que aquilo virasse filme, Minha Vida Fora de Série, ele também está num projeto para peça de teatro, uma companhia do Rio até, estão nesse processo mesmo de lei de incentivo e tal, agora, são processos lentos, o filme já está, já tem uns dois anos ou três, eu acho que eu vendi esses direitos, e ainda está em pré-produção, ainda está nesse processo aí, de busca de patrocínio, essas coisas todas, e eu converso com outras autoras, que também já tiveram os livros vendidos, estão na mesma, é um processo realmente lento, os leitores têm que ter calma, vai acontecer, uma coisa que eu fiz no ano passado, que está continuando, eu lembrei disso, dessa coisa de eu não estar preparada para ver a imagem dos personagens, é porque eles existem na minha cabeça, eu imagino a Priscila de um jeito, a Fanny de outro, eu sonho com eles, eu tenho imagem deles na minha cabeça, então o cinema vai ser difícil, eu tenho noção disso, que eu não vou conseguir tirar essa pessoa da minha cabeça e transportar para a vida real, sem não, às vezes você assusta, olha a hora, mas no ano passado, a gente começou a fazer meu filme em quadrinhos, que não é um quadrinho mesmo, é uma HQ, é uma graphic novel, então eu pude fazer um retrato falado para os desenhistas, e eles realmente desenharam do jeitinho que eu imagino os personagens, eu fui falando, o Léo é mais sofinho, a Fanny tem o cabelo mais liso, já foi publicado? O 1 já, o volume 1 foi no ano passado, e o 2 vai sair agora em setembro, já escrevi também, e eu mesma que escrevo, o roteiro, que faço tudinho, são histórias... Ah, é diferente do... São, não é igualzinho não, eu estou criando episódios assim, passados na época da série, mas que não foram descritos no livro, por exemplo, no Fazendo Meu Filme 1, a Fanny conta que a primeira vez que ela foi na casa do Léo foi numa festa surpresa que ela fez para ele, só isso, eu escrevi essa festa surpresa no quadrinho, né, nesse 2 agora, é, uma coisa muito legal também, que, contado no Fazendo Meu Filme 1, eu desenvolvi, né, e tem a ver com o time dos personagens, que ninguém sabe, todo mundo vai descobrir agora o time dos personagens, então o que vai sair vai trazer o time dos personagens. Vai, vai, uma coisa que não era falado nos livros, então isso está legal, que eu estou trazendo coisas... Como você falou de juventude, adolescência é sempre adolescência, né, futebol também é sempre futebol, que eu lembrei do menino do espelho, Fernando Sabino, tem tudo a ver com o esporte. Então isso é legal, que eu estou trazendo, assim, né, o pessoal está matando a saudade, fazendo Meu Filme 4, acabou, fazendo Meu Filme, a série terminou em 2012, e os leitores estão podendo matar a saudade através desses quadrinhos agora. dos personagens queridos. É, eu especialmente estou matando muita saudade. Não, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho certeza que as pimentinhas em casa estão querendo saber o que tem nesse livro aí. O que acontece com a Priscila no volume 3, na terceira temporada? Bom, a Priscila agora está mais velha um pouco, né, ela começou a primeira temporada, ela tinha no começo 13 anos, na segunda ela tinha 16, e nessa agora ela está começando com 19 anos. Então ela já está realmente meio que saindo da adolescência, está tendo que lidar com problemas mais sérios, ela começa a faculdade agora, e ela não está meio na dúvida se ela está na faculdade certa, que é uma dúvida que aflige assim, né, muita gente mira, tem seu comigo. Algo parecido com a autora, né? Pois é, mas tem muita gente que passa por essa situação. Só uma questão, e principalmente nesse momento atual, né, assim, eu vejo muitos pais falando que os jovens não sabem qual faculdade, estão fazendo duas, e escolher uma. Pois é, isso. E acontece isso com a Priscila, ela fica muito, né, sem saber se está tomando o caminho certo. Namoro, ela já está namorando há quase 6 anos, né, então ela começa a ter, né, assim, coisas nesse namoro mesmo, que ela está revendo, que ela está vendo se é isso mesmo, né, e planos para o futuro também já, que ela, né, está com 19 anos, namora há 6 anos, então eles, né, começam a conversar sobre isso. O que mais que tem aqui? Ah, tem, as pessoas vão poder matar um pouquinho a saudade da Fanny, que ela aparece bastante nesse livro também, não posso falar muito para ele dar spoilers, mas é, esse livro está bem dramático, as meninas mesmo, quando eu divulguei a capa, elas falaram, por que que é cinza? A primeira coisa que me perguntaram, né, o primeiro é verde, clarinho, o segundo é rosa, bebê, por que que esse é cinza, né? Vai acontecer alguma coisa, tipo... É um livro bem dramático, eu acho que é o mais dramático dos três, assim, sabe, ele... Né, mas... E uma coisa que é interessante, Paula, porque os seus personagens, eles crescem, é, né, já está aí com 19 anos, esse personagem, e como é que é, você vê esse crescimento, não dos personagens, mas dos leitores, pegar um leitor que começou a te acompanhar e falou assim, nossa, fez parte da minha infância e hoje a pessoa já está na faculdade e tal, como é que é? Como é que você vê isso? Elas acompanham, eu tenho meninas que falavam, ah, eu cresci junto com a Fanny, sabe, isso é lindo, e agora com a Priscila, tem uma menina que escreveu o depoimento aqui, ó, eu e a Priscila nos conhecemos quando nós duas tínhamos 13 anos, gosto de pensar que somos grandes amigas, que crescemos juntas nesses anos todos desde o início de Minha Vida Fora de Série, sabe, então assim, elas vão crescendo junto mesmo, o primeiro livro foi lançado em 2011, o segundo em 2013 e o terceiro agora em 2015, então, e ele está realmente assim, ele pula de dois em dois anos, assim, então, realmente elas vão crescendo, quem tinha exatamente a idade da Priscila, quando, né, está acompanhando direitinho, eu acho isso bom, porque os leitores vão crescendo junto com os personagens, vão passando os mesmos dilemas, né, as mesmas descobertas, e eu acho isso bom a gente acompanhar mesmo, e elas vão, isso até atinge uma faixa etária mais abrangente, exatamente por isso, no primeiro livro, as mais novinhas se identificam, e nesse agora, quem está nessa fase de saindo da adolescência, né, vai totalmente se identificar, eu acho isso legal. Paula, a gente está caminhando para o final, estamos bem no finalzinho mesmo, então vamos ser bem rápidos nas perguntas, mas eu não posso deixar de perguntar uma questão sobre os autores, autores que estão nos assistindo, que inspiram, inspirados em você, de repente, alguma dessas meninas que decidiram também contar suas histórias, qual que é a dica para esse meio, já que tem, a gente está deixando uma oportunidade, é um mercado, mas o que você diz para quem está começando para aprender a tomar esse não de uma forma motivada? Não, eu acho que a primeira coisa é escrever um livro que você compraria, um livro que você gostaria de ler, eu falo isso, eu escrevi o meu primeiro romance que foi fazer no meu filme, para mim, eu não imaginava que eu iria publicar, eu escrevi um livro que eu gostaria de ler, não existia esse livro, eu fui lá e escrevi, então eu acho que é isso, escreva um livro que você veria na livraria e que com certeza te chamaria atenção, escreva sobre o que você gosta, e eu acho que não vai existir sempre em qualquer profissão, não só para os escritores, mas para qualquer um, e basta a gente saber, discernir aquele não ali, se é um não, gratuito ou não, eu não acreditei nos dois primeiros, nos dois não, recebi um não só, mas o outro era aquele esquema de pagar, e fui mais um pouquinho, e fui mais um pouquinho e consegui, eu sempre falo nas palestras que eu dou nas escolas, se eu tivesse acreditado naquele primeiro não, se eu tivesse acreditado naquele editor que falou que o meu livro não ia agradar ninguém, nada disso teria acontecido na minha vida, como você falou no começo, eu já estou chegando num milhão de livros vendidos, imagina, se eu tivesse desistido e falado, não vai agradar ninguém, se eu tivesse largado lá, quem teria lido seria minha mãe, minha prima, que já tinham lido antes, então assim... Até antes, se você não tivesse insistido em transformar, em concretizar, teria outros bons livros no meio do caminho aí. Então eu falo isso, não vale ficar com... Escutar crítica, crítica construtiva é muito válido, mas desistir gratuitamente, porque uma pessoa falou para você desistir, não, isso não tem sentido, tem que ir, eu falo que não é se vai acontecer, quando, se a gente não desiste, uma hora acaba acontecendo. Isso é bacana, quem quer fazer a última? Eu precisava te fazer uma pergunta, porque a minha sobrinha leu o seu livro e a sobrinha de uma colega nossa, que é a Bete Araújo, que é a coordenadora de produção da Rede Minas, diz que sabe tudo a seu respeito. Ai, que bom. Então, eu consultei as garotas, aí a Juju, que é essa sobrinha da Bete, queria saber qual é a inspiração para o livro Princesa Adormecida, mas você já falou no começo que foi inspirada na Bela Adormecida. Na Bela Adormecida. Pegando uma carona aí na pergunta da Juju, que tem também a Cinderela Pop, eu gostaria de perguntar, por que rever essas histórias de fadas, esses contos de fadas, se eles já são tão parte do imaginário? Em um minuto. Eu estou passando elas para os tempos atuais, eu acho que todo mundo conhece bem as histórias das princesas, mas eu acho que a gente passar isso para os dias de hoje, a minha princesa adormecida mesmo, a minha Bela Adormecida, ela se apaixona pelo mocinho dela pelo WhatsApp. Isso não existia ainda, então eu acho isso legal, essa releitura moderna. A minha Cinderela, como eu contei, ela é uma DJ, ela não perde um sapatinho de cristal, ela perde um all-star. Então, assim, é legal dar uma roupa nova para esses contos que todo mundo conhece. Pois é, gente, eu fiquei muito interessada aqui, acho que a nossa conversa é muito boa, espero que os nossos pimentinhas, os pimentinhas aí tenham gostado do nosso bate-papo. Eu sei que nosso objetivo até é apresentar talvez a Paula para um outro público, para as pessoas conhecerem, talvez alguns pais falarem, ah, então é por isso que a coisa está decolando desse jeito. Queria agradecer muito a sua presença, acho que a gente aprendeu muito, principalmente esse otimismo, né, Guga, para falar para novos autores, isso é tão positivo, a gente precisa, assim, muitos outros que venham dar entrevista aqui, sejam bem-vindos. Queria agradecer cada um dos nossos jornalistas, o João Renato Faria, a Guga Barros e também a Fernanda Machado. Agradecer você pela audiência, é claro, e se Deus permitir, a gente volta no próximo Palavra Cruzada. Música